E foi o amor, o protagonista da virada de ano, de um casal de Rio Preto. Olha que coisa mais bonita, que exemplo. Dá só uma olhada. Onde você passou a virada do ano de 2018 para 2019? A maioria, com certeza, em uma mesa farta, rodeada por amigos, por familiares. Outros ainda decidiram viajar para o campo ou praia. Mas essa não foi a escolha de uma merendeira aqui de São José do Rio Preto. Ela decidiu passar a virada no terminal urbano da cidade e pegou um ônibus para isso, viu? Vamos embarcar também? No dia da virada, ela pensou, vou ficar em casa, com família. Não, vou ficar com o maridão. O que passou na sua cabeça, Elis? Ah, eu achei melhor passar com ele, porque ele ia passar sozinho, né? Aí eu falei, não é justo. Eu se divertindo e ele, trabalhando, tadinho, né? Vou passar com ele. O amor falou mais alto. Quando a Elis te falou, não, vou passar com você. Eu quero ficar junto de você, quero ficar perto de você. Quando ela te falou isso, como é que foi pra você? Nossa, fiquei muito feliz. Com certeza. Achei bacana que ela fez um gesto legal, né? Que não é sempre que acontece isso, né? Agora ele trabalhando, dá pra curtir um pouquinho? Ou é mais a companhia mesmo? Saber que ele tá ali pertinho, ele saber que você tá aqui coladinha com ele? Como é que é? É, seria mais uma companhia, né? Porque ele, estando dirigindo, ele pode ficar me dando muita atenção, né? Mas dá pra gente dar uns olharzinhos de vez em quando. Dá pra dar uma paquerada no busão? Isso, uma paquerada no busão. E olha, essa não foi a primeira vez que a Elis fez isso. Já passou outras noites importantes também andando de ônibus com o Paulo, que é o maridão, dirigindo. Já, passei Natal já. Porque quando ele não trabalha no Ano Novo, ele trabalha no Natal. E aí eu já passei o Natal com ele. Ano Novo é o primeiro. E aí Elis tava contando que ela chegou, foi pro terminal, deu pra acompanhar aos fogos, não é? Vocês viram tudo direitinho e depois começou a viagem em si. Isso, deu pra gente curtir os fogos, né? Pelo menos juntinho. Aí ele começou, pegou ônibus, né? Pra fazer a primeira rodada dele. Tá aqui dirigindo. Olhar ali pra trás e ver ela ali sentadinha. Saber que tem alguém que te ama tão perto de você. Como é que é? Dá uma emoção, hein? Muito bom. Passei a virada e até 5, 4. Passei com ele. Aí eu falei, agora eu vou pra casa descansar, né? Pra também na próxima rodada ele também ir ter o descanso dele. Aí se eu ficasse ele não ia descansar. É o segredo de um bom relacionamento também, Paulo? Você acredita que isso ajuda o dia a dia do casal? Vocês continuarem juntos, um dando apoio pro outro nos momentos bons e nos momentos não tão bons assim? Ah, é com certeza, né? Ter o relacionamento bom é tudo, né? Companheirismo, né? É tudo na vida, né? Se não tem isso, respeito e o companheirismo, né? Mas é muito bom. O casamento é o dia a dia. A gente tem que é uma plantinha. Se você não regar, ela vai morrer. Então você tem que sempre estar regando, dando uma forma, né? Mostrando o teu carinho. Acho que falar eu te amo. Isso pra mim não voga. É no dia a dia, é o mostrar as atitudes. Então eu procuro mostrar pra ele as atitudes, né? Fazendo assim, demonstrando dessa maneira. Você acha que você ganhou nesse dia ou perdeu nesse dia? Nossa, só ganhei. Graças a Deus. Tô muito feliz. Não fiz nada pra parecer. Não foi nada disso. Eu vim simplesmente acompanhar meu esposo, né? Que eu acho que é mais que uma obrigação minha. É nas horas boas, nas horas ruins. Porque foi pra ele seria ruim. Porque ele queria passar comigo, com a minha família. Todo mundo reunido e não tinha como, né? Então, aí eu fiquei. Falei, ele vai ficar triste. Eu também ia ficar triste lá. Saber que ele tava trabalhando. Falei, não, vou junto. Tornou o trabalho mais gostoso naquele dia? Como é que... Ah, com certeza, né? Ele fica mais alegre, né? Com certeza. Entra o ano, né? Muito mais festivo, alegre. Faria de novo, então? Com certeza. Quando tiver, se puder, se ele não aposentar, estamos aí. Eu vou chamar a Elis pra ela vir aqui também. Porque agora você vai voltar pra casa. Pra você se despedir do Paulo, pode ser? Deu pra tirar ainda uma casquinha do maridão? É, só uma. Só pouquinho, né? Não, não é? Não, não, não.